Na última sessão da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Rolim de Moura, o presidente da Câmara encaminhou um requerimento para o DETRAN do estado de Rondônia para ter um curso de capacitação dos mototaxistas. O presidente vai falar um pouquinho desse curso. É uma exigência, primeiramente, do nosso CONTRAN de Rolim de Moura que todos os mototaxistas têm que fazer o curso para que tenham condições de conduzir os seus veículos. É um curso, uma exigência. E nós já fizemos no passado e já veio esse curso para a nossa região. E a grande preocupação é que hoje, se você tiver que fazer o curso lá em Porto Velho, vai ter um gasto muito grande. E o objetivo é nós trazermos o curso para uma cidade de polo igual a Rolim de Moura e aí comunicar aos mototaxistas dos municípios circunvizinhos para fazer uma sala desse curso aqui, para dar condições, capacita-los para que esses mototaxistas possam conduzir toda a nossa população. Além desse curso que é feito e dado pelo DETRAN, é apenas um dos documentos que é exigido pelo nosso CONTRAN do município de Rolim de Moura. Porque lá tem vários outros documentos que os mototaxistas têm que atender para que possam ser mototaxistas. Então, é uma preocupação com a nossa comunidade para ela estar bem atendida e que tenha essas pessoas nesse curso e também os requisitos, como certidão de antecedentes. Então, tem o cadastro de cada mototaxista no nosso CONTRAN. Então, cada mototaxista hoje que opera no município de Rolim de Moura, eles têm que estar regular. Então, é uma classe que ajuda muito a nossa população e também nós somos muito gratos, porque ele acaba fazendo o seu trabalho por um preço melhor e ele também está regularmente cadastrado no nosso município. Então, isso é muito importante, o trabalho deles. Por isso que nós queremos trazer esse curso, para que eles estejam cada dia mais preparados para atender a nossa comunidade.